caiu vou mudar aqui o negócio vou acender a luz para que caleia mais arrumando esperar entrar alguém para ver aí e ao vivo vamos ver quem que vai dar que vem bom então gente eu tava ali no recanto jabuti só que tem coisas que acontece que a gente não sabe porque o wi-fi não pegou agora na próxima lá eu tava fazendo eu fiz três vídeos bem bacana que eu caprichei nos vídeos coloquei no celular os vídeos aí salvando fazendo aquele processo lá de limpeza fui até na parte da lixeira os vídeos sumiu então tem que trocar de celular e o outro pequenininho que eu tinha tá melhor do que esse e o outro e menos memória só que eu não sei a configuração do celular aqui não tá muito certo mas eu vou arrumar direito quero agradecer seis mil inscritos no canal no youtube gratidão eu agradeço aos jabuti também somos muito obrigado de coração o recanto jabuti nasceu com um sonho meu quando era criança e eu fiz a reprodução do jabuti dez anos atrás eu fui o pioneiro no youtube colocar fazer a chocadeira natural depois criei mais outras duas horas e teve um tempo também eu parei de postar vídeo esses vídeos que eu postei foi um sucesso comecei canal no youtube com o bob akira hoje eles não estão mais comigo eles foram embora já eu comecei gravar e e faz uns sete sete seis meses eu voltei de novo e eu criava em casa no fundo da minha casa e hoje eu tenho um recanto lugar próprio recinto um bairro que eu faço a criação e para ser doados filhotes também não para comercializar e vender vai ter alguma coisa errada aqui e eu tô aprendendo aqui não sei onde mexe direito mensagens são visíveis eu tenho que fazer as configuração eu não sei onde que tá que coloca e não é esse não então gente obrigado aí para você tá me assistindo tá joia eu não sei onde que fica o lugar do que eu com um tô tempo e vou fazer um teste também faz tão tempo que não me agradeço eu não sei onde que tá